O Rio Grande do Sul se prepara para receber 646 imigrantes venezuelanos, 221 devem chegar em Esteio e 425 em Canoas a partir de 6 de setembro. O termo de cooperação foi assinado nesta sexta-feira entre Ministério do Desenvolvimento Social, Organização das Nações Unidas e Prefeituras. Em seguida, foi feita uma visita em dois alojamentos que deverão receber os venezuelanos. A previsão inicial é de que eles sejam instalados em cinco prédios, três em Canoas e dois em Esteio. Este aqui, por exemplo, com 20 apartamentos, tem capacidade para receber 140 pessoas. De modo geral, o perfil dos venezuelanos é um perfil de, em torno de 50 a 51%, tem curso superior. Então, são pessoas que têm uma qualificação superior aos imigrantes que o Estado e que o país já recebeu no passado, mas temos gente de todas as qualificações e todos os perfis. São 2,3 milhões de venezuelanas e de venezuelanos que não tiveram outra opção, mas que se deslocar a outro país. Eles não escolheram sair, elas não escolheram. Foram forçadas por vários factores, como foi muito bem dito pelo excelentíssimo ministro. As Nações Unidas, através do Alto Comissariado para Refugiados, vai custear o aluguel das famílias. As Forças Armadas cuidarão da alimentação. Já o governo federal irá repassar 400 reais por venezuelano para as prefeituras pelo período de seis meses. Os recursos são do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, reservado para situações de calamidade. Nós temos uma expectativa de que o abrigamento seja menor do que de seis meses. As pessoas normalmente conseguem se emancipar dos abrigos através da inserção no mercado de trabalho na vida das cidades. Na hipótese de não passar os seis meses, que ultrapassa o período deste governo, nós teremos orçamento e teremos disposição de renovar se for necessário, sim. Legenda Adriana Zanotto